Eu continuo a viajar na plenitude. Acabei de chegar agora de uma tour pela Europa. Não sei se ela conhece a porta do aeroporto internacional. Eu acho que não é relevante. Eu ainda acho que tinham que tirar o Leomarco daqui do set. Porque o que eu vou falar não vão gostar. Eu vou deixar de ser profissional e responder. Tu estás a querer ser aposentador? Bebe, antes de qualquer coisa, vai pôr um aparelho nos dentes. Está bem? Compram umas novas sandálias. Eu vou até onde vão as minhas possibilidades. Eu vou até onde vão as minhas possibilidades. Não sou que nem tu, está bem? É melhor que a Dinah Semal. Tu estás maluca ou o quê? Em que dia é que eu disse a Dinah Semal? Ai, meu Deus. Estão armadas em boas, não é? Mas estão todas no Titanic. Quando este barco afundar, eu serei a pequena sereia. Muito bem bom. Estendo o tapete vermelho para pequenininho. É muita vibe com swing no feeling. Velocidade no demito a milha. Batendo as cachorras, tô aquele, aquele. Vou catar, matar, mata, mata, doze, mata. Toma, penta, coma. Uma hora. Pode assistir. O uso polêmica porque vai aquecer. A Cristiana Panzu. Olá, gente. Olá, Bruno. Está tudo bem? Muito obrigada. Vamos equivocar ou não vamos? Vamos polemicar. É a ideia, a intenção, não é? Faz parte. Isso, senhora. Bruno, estás assim toda a sua? Como é que foi o teu final de semana? Estamos a fazer a todos. Ah, foi bom. A semana também está boa. A semana sem dinheiro, sabe? Naquela base. Mas estamos bem. Maria, eu nem por isso tô te ver com umas tranças bonitas e tal. Ah, eu nem por isso tô com tranças bonitas. Nem por isso tô com tranças bonitas. Como é que... Então há dinheiro. Claro, então há dinheiro. Tem que saber. Ah. Olha o salão ali atrapalhado. Obrigado, Bruno. Tudo bem? Estamos bem. Estamos muito bonito. Gosto das botas, essas são tendências no inverno. E a totalmente das botas. Acho que vamos fazer assim. Uma pessoa chegar agora da Europa não tem como, né? Uma pessoa chegar agora da Europa não tem como. Ah, ok. Parabéns à Maria, já tá super atualizada sobre as tendências que vão estar em alta agora no geral. O verão na Europa tá a começar já e já começam a sair as dicas de peças que vão estar em alta. E estas animal print com as solas altas e grossas em plataforma vão estar super em alta. Maria, hein? Não é isso. Ela tá atualizada. Eu também acompanho a das tendências. Adorei. Gosto. Sim, senhora. Muito obrigada, Amai, por fazer. Já, muito obrigada mesmo. Não, é uma introdução. É um stylus, né? Isso é um stylus, né? Já. Já que é um stylus, né? Não, é só uma consultoria, né? Há uma consultoria. Sim, sim. Muito obrigada. Gratuita. O hábito nos segue, não é que dizem? Não, é verdade. Leomarte, nós falamos aqui a semana passada do assunto que tu veste com a Samara Panamera, não é? Por causa de um comentário que tu fizeste na página da Samara Panamera, que é... ela postou algo a dizer que tu vai deixar cair as... Tu vai deixar cair as coroas, não é? E tu comentaste na página dela, disseste que... Não chega agora, aguenta. Não chega agora, aguenta. Disseste que a menina não se emociona. E a Samara diz que vocês têm uma relação não de amizade, mas de cordialidade. Vocês se encontram nos sítios, se dão quotas e não sei o quê. E de nada tu vai lhe chamar atenção nas redes sociais. Ela acha que ela devia... Que tu devias ter ligado para ela, já que era conselho. As pessoas têm que perceber uma coisa. Quando querem ser celebridades, têm que estar preparadas para tudo. Não podemos ter celebridades para estar preparadas para ouvir. Estás bonito, gosto muito da tua música, sabes dançar, sabes cantar. Têm que estar preparadas para ouvir as críticas. E a Samara não é minha amiga, porque não faz o meu tipo de pessoas por o meu núcleo de amigos. Eu sou uma pessoa muito seletiva quando se relaciona a pessoas que vão ser meus amigos. A Samara não tem o perfil para ser minha amiga. Entretanto, cumprimento por cordialidade, como tu próprio disseste. Porque qualquer pessoa que eu sei que trabalha com televisão, com qualquer coisa, eu faço cordialidade porque eu também trabalho com isso. Meia hora estou a falar sobre eles, meia hora não. Então vou cordialmente saudá-los e passar por ali. Quanto a Samara, eu sou livre de dar as minhas opiniões. Porque além de ser o Leomar de Freire, eu sou um colunista social. Tenho direito a fazer as minhas colunas. Tenho direito a falar sobre o que eu acho, sobre um determinado assunto. Não sou obrigado a ligar para o Bruno para dizer. Eu posso dar a minha opinião pública porque o assunto é público. O assunto está publicado e então tem que estar preparado. Eu comecei a trabalhar com isso muito cedo. E entretanto, sei bem os meus direitos, sei bem os meus deveres. Sei até onde eu posso, até onde eu não posso. Em momento algum ofendia a Samara. Em momento algum também desrespeiteia. Simplesmente, é como qualquer pessoa. Se eu aqui sair e começar a me esticar como se eu fosse o apresentador do programa, qualquer pessoa que esteja em casa pode dizer não me estiques muito, bebê. Não é o teu lugar. Fica calmo. É exatamente o que eu disse. É mais ou menos nessa onda. Até fui muito cordial com ela porque eu podia ter escrito mais coisas, tipo, a lhe posicionar bem. E ela, por isso, simplesmente, pega e ofende muito natural. Eu sou uma pessoa muito calma. Porque se eu não fosse calma, já estaria achapada com ela. Mas e procede o que vais lhe processar? Porque dizes que, para além de ofensas morais, também teve... Ela também foi um pouco homofóbica para conseguir. Não foi um pouco. Ela foi super homofóbica. Foi super homofóbica. Vocês, espaninas, são falsos. Vocês não sei o quê. E são coisas que a mim não afetam. A nossa lei já protege agora esse tipo de discriminação. Exatamente. Eu, quando aceito e respeito-me como homossexual, qualquer uma pessoa que vier me chamar pelo nome de homossexual, não é uma ofensa, porque eu estou nessa pele. Entretanto, ela faz num tom de discriminação, mas ela recebe num tom de ignorância. Entretanto, eu olho para a Samara e pergunto, simplesmente, se ela já foi alguma vez a uma escola de universidade, a uma cadeira de universidade. Quando ela sentar uma vez na cadeira de universidade, ela vai ter noção sobre todas as coisas que ela fala. De momento, ainda muito prematuro para ela falar sobre determinados assuntos. Eu, a princípio, queria abrir um processo contra ela por ofensas morais, ataques e homofobia. Isso é preconceito e é crime. Mas depois pensei bem, até onde isso vai chegar? Vamos ficar aqui, vai a audiência, vai numa audiência, depois, Samara, paga-me a indemnização. Mas em alguns momentos, as pessoas vão ter que começar a responder por isso. Exatamente. E depois, eu não sei se ela vai ter condições. Eu não sei se ela vai ter que fazer condições para pagar a indemnização. Mas ela disse que pode pagar o advogado para ela, né? Sim. Nesse caso. Sim, mas vocês, assim, de uma forma muito cordial, façam uma análise do meu comentário, se tem algum ataque, alguma ofensa ou algo que eu possa ser. E foi o que nós, foi pelo menos o que eu disse na semana passada. Ela nem conseguiu pagar a própria cirurgia dela. Ela não conseguiu pagar os próprios estudos, começando por aí. Não, os estudos, sim, as mensagens e tudo mais. Mas estamos a falar do que aconteceu com ela. Com quanto? A Jarda, né? A cirurgia dela. Ela não conseguiu nem pagar aquilo. Imagina um advogado se ela vai conseguir pagar. Pois é. Agora... Eu acho muito desnecessário ela ter que ir à televisão e falar sobre determinados assuntos que eu não dou importância. Entretanto, eu já estou passando. Mas por ser um assunto que ficou público, não é? Porque as ofensas ficaram públicas. Aquilo ela também respondeu em asta pública. E não tem como. Olha, falando em público, eu recebi... Eu, por acaso, não tinha assistido o programa nesse dia, que vocês falaram sobre esse determinado assunto, mas eu recebi várias imagens, porque a vossa apresentadora falou de mim de uma forma ofensiva. O Leomarte é muito aprecedor. O Leomarte é muito oportunista, aproveita as oportunidades para aparecer. Eu vou dizer assim, eu conheci a Xana há muitos anos, quando ela era repórter da Boe Vip. Andava atrás das celebridades para fazer as entrevistas e as celebridades não conheciam o órgão na altura e ignoravam-na. Até hoje vejo como uma pessoa esforçada no português, não consegue falar bem, acho que devia se posicionar melhor. Não sei se conheço a porta do aeroporto internacional, está sempre a pintar-se para parecer indiana. Eu não sou uma pessoa que responde muito a ataques, mas quando os ataques são muito diretos, eu tenho essa amabilidade de dar pela mesma moeda. E eu acho que as pessoas devem aprender a posicionar-se, a fazer comentários sobre um determinado assunto e não sobre as pessoas. Eu, graças a Deus, se dizem que sou aparecedor, se sou oportunista, é nessa ou minhas oportunidades e é nesse meu aparecímetro que eu, graças a Deus, consegui comprar uma casa, consegui comprar um carro, continuo a viajar na plenitude. Acabei de chegar agora de uma turma na Europa, não sei se ela conhece a porta do aeroporto internacional, agradecia muito que possam me ouvir, não sei se ela conhece, eu ainda acho que tinham que tirar o Leomar daqui do set, porque o que eu vou falar não vão gostar, está percebendo? Eu vou deixar de ser profissional e responder, tu estás a querer ser aparecedora, está percebendo? Bebê, antes de qualquer coisa, vai pôr um aparelho nos dentes, está bem? Eu vou até onde vão as minhas possibilidades, não sou que nem tu, está percebendo? Eu vou até onde vão as minhas possibilidades, não sou que nem tu, está percebendo? Em que dia é que eu disse, ah, meu Deus, e viz-me dizer que eu vou, eu não sou como vou ser esforçado para fazer o meu vídeo. Vamos ouvir eles cada um cada vez, Aksana, fala, é um ataque homofóbico, o brasileiro vai Mas eu acho que não é por aí, é assim, eu acredito que tu não gostas do que a Tana falou e ela tem direito a responder, mas antes eu tenho que acabar de falar, eu penso que eu venho para aqui, eu venho para aqui, eu venho para aqui para explicar, nunca falamos dela, não, tu não tens educação, eu fiz formação no Brasil, eu fiz faculdade, eu fiz faculdade em Portugal, fiz faculdade, não, mas é assim, agora vamos já, não marca, vamos ter contrapassado, vamos ter contrapassado, eu sempre evito, tu nem reporteiras, não é, eu não era, eu com 6 anos de idade, eu com 6 anos de idade, eu vou fazer o programa 15 com em Portugal, vai lá buscar o currículo, não é, 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 é, não 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 é, Vamos voltar a coisa, vamos voltar a coisa, a Sana está bem, agora vamos já nos acalmar. Assim também já não vamos continuar. Não, assim não conseguimos. E se eu falar com uma terta pléjica? Eu acredito e eu aceito, eu aceito e agradeço muito, obrigada filha. Ô filho, você não tem identidade também. Vamos mudar de assunto, vamos ter que mudar de assunto, porque já não deu. Uma pessoa que não tem identidade, mas tem o sexo masculino assente. Sexo masculino assente, assente-me como homossexual. Bruno, antes de continuar o programa só gostava de dizer uma coisa. Tem certeza? Muito deixando para o lado tudo é o seguinte, eu aceito-me como homossexual, nunca tive visado da minha homossexualidade. Eu venho do portal, passei pela rádio, passei por um... Agora sou aqui na França TV, porque é porque sou aceito. Eu sou um homossexual que conheço muito bem a minha posição social. A minha posição social vai continuar a ser como homossexual. Eu vou continuar a ser homem, vou continuar a ser uma pessoa... Mas vamos continuar, mas eu não penso em ser homem. Não, vamos continuar. Bruno, só uma coisa. Eu vim aqui... Forçava-me, eu, Aksana Panza... Para falar sobre o determinado assunto da Samara e esse assunto fazer os comentários. Ok. Porque ela não se entrou numa carteira, não se entrou numa carteira. Ele estava já da, da Samara. Aksana. Não vamos começar a gravar. Ele não vai da Samara já. Sim. Quando se fala... Porque Samara não se entrou numa carteira. Sim. Quando se fala de alguém, nós temos que estar muito preparados. Aksana, vamos já ouvir para depois que ela está abaixo e ele fechar. Para fechar já isso, o que está a dizer? Tanta gente como ele, não vale muito. Nós temos que esperar uma verdade. Aksana, não consegui gravar. Aksana, não consegui gravar. Aksana, aksana, não consegui ficar com você profissional. Depois... Você já respondeste. Eu ofereço a uns já, moça, que olha que ela vai apagar um ataque. Então tira o sapato e me dá na cara. Primeiro e reta essa tua bruta. Não, aksana, põe a minha cara. Fica na boca, tô de subergonha. Eu não sei. Mas é de quanto? Bruno... É difícil! Eu vim aqui pro... Eu vim aqui pro programa... 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 E vamos... Leomar, vamos continuar... Ai... Não era assim que eu tava... Que eu tava a perder o programa... Leomar, já... Eu vou me matar esse assunto... De uma forma muito profissional... De uma forma muito profissional... De uma forma muito profissional... Eu vim aqui pro programa... Vamos ultrapassar ele... Vamos ultrapassar... Vamos ultrapassar... Nós vamos ultrapassar... É só... Acabou já... Terminou... O meu filho vai ter que... O meu filho vai ter que trocar isso... Mas chega aí... Por favor... Não, só quero dizer uma coisa... Muito simples... Nada relativo a ninguém... As pessoas têm que ter a amabilidade... De quando falam dos outros... Saber... Receber críticas... Sim, mas só que... Então é... A gente tem uma maneira... A gente tem uma maneira... Tem uma maneira... A gente tem que ter um mundo... E, entretanto, eu, da mesma forma que recebo as críticas, sou livre de rebater contra as críticas. Tal como a Samara rebateu a crítica com o que eu fiz. E as pessoas têm que saber. Quando falam dos outros, têm que estar preparadas para ouvir. A vernaculização da língua é uma coisa muito simples. E quando as pessoas não souberem falar o português, sempre vão se baralhar. Ponto final. Olha, Bruno, antes de continuarmos, deixa-me só dizer que a Imara hoje não se faz presente porque ela está com uma alergia, vocês já sabem. Então, ela manda-vos um beijinho, um beijinho, e ela está.